Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Patflix de Assassin's Creed Odyssey! Estamos indo pra reta final desse jogo incrível da Ubisoft. Se você tá chegando aqui agora e tá perdidão, tem o link no topo da descrição que você clica e assiste desde o começo. Este jogo maravilhoso, tá? É muito bom, muita coisa sendo revelada sobre o universo Assassin's Creed. Então, eu realmente recomendo assistir desde o começo porque é um jogo sensacional. Avancei bastante no jogo e a gente vai começar hoje num momento muito foda. Hoje vai ser um episódio muito bom, esteja preparado pra isso. Então, se acomoda aí, fica bem confortável e vamos pra mais um Patflixão, moleque. Que o bagulho vai ser louco. É, meus queridos, estamos aqui na Forja Antiga. A gente começou aqui por quê? Porque eu consegui matar o cultista que falava, ou faltava, o nono cultista. E a gente vai conseguir jogar a nossa lança pro nível 5. Fazendo isso, a gente consegue alcançar até onde eu sei o máximo das habilidades do Alexis. Então, a gente que está com uma build bem forte vai ficar ainda mais forte. Chegando no nível 40, eu vou conseguir equipar um machado muito foda porque eu matei um... Não vou falar. Não acho que eu não vou falar. Não, vou ter que falar porque é a arma dele. Não vou falar. Vai ter um vídeo só da batalha com ele, ou já teve, não sei. É com o Minotauro. Falei. Ah, falei. Tá bom? Tô muito louca. A gente fez essa quest em live. Então, se você ainda não me segue na live, o link está aí na descrição. Segue lá no Facebook, porque a gente jogou bastante as missões secundárias. Comecei a gravar daqui, porque como é o nível básico da lança, talvez aconteça alguma coisa. Será que ela pode ficar mais forte? Caraca, o que será que vai acontecer? Porque agora eu já estou com o máximo de habilidades, já. Tem que dar XP pra cacete essa missão, hein? 26 mil. Mano, ainda dá pra melhorar mais a lança. Que? 22 fragmentos? Meu amigo, pra que isso? Mas tudo bem, vamos melhorar aqui os níveis que eu mais quero. Bom, o que eu mais quero é esse aqui. Eu disparo múltiplo, esse mesmo. Esse aqui. Poder dos deuses, a gente liberou. Ah, ainda tem três pontos de habilidade, velho. Caraca, ele... Bom, esse é de cura. 50%. E remove status. Dá pra aumentar o dano de fogo. Ataques de avassalamento. Porque eu estou com uma build muito boa. Mano, minha build está muito forte. Vocês vão ver daqui a pouco. Ah, eu posso aumentar 30% armadura. Vou começar a melhorar esses pontos aqui. Beleza. Beleza, arrumamos tudo. Tem uma linha de cultista sendo bem atacada. A gente está quase liberando aqui já o olho do Cosme e tal. A gente tem pista pra mais um cultista. Mas eu não sei qual desse que é. Então, vamos só continuar o nosso jogo e avançar na campanha. Certo, jovens? No último episódio, a gente recebeu duas missões de Esparta. Uma de transportar um campeão pras Olimpíadas e outra de matar uma galera lá em cima. Deixa eu fechar esse capítulo das sombras. Esse aqui pode ser uma boa missão pra gente fazer depois. Essa aqui não é o momento. Olimpíadas. E esse aqui. Bom, a gente vai começar fazendo a queda de Deaneira, que é Deaneira que eles falam. E assim a gente vai começar a ganhar alguns níveis. Deixa eu ir pra região dela. Ela está em Beócia, né? Beócia é aqui em cima. E é o seguinte. A gente tem alguns pontos pra fazer. Aparentemente ela está por aqui, pelo que eu tinha visto na pista, né? Ela foi vista, por última vez, perto do centro da Colina do Relacimento. Ela vive na Caverna do Oráculo. Centro da Colina do Renascimento. Colina do Renascimento. Ah, não. É aqui. Ela está por aqui. Colina do Renascimento, ela está aqui, tá? Então, a gente vai pegar ela. E logo depois, o que aconteceu? Eu fui jogar isso aqui em live, como eu falei. As lives são o seguinte. Elas não têm spoiler da campanha. Elas não têm missão principal. As lives são somente as missões secundárias e o grind. Eu subo de nível nas lives. Por quê? Porque o jogo exige níveis pra você ir fazendo as missões. E como esses níveis são bem difíceis de alcançar, eu faço esse live, converso com a galera, mostro o jogo, não mostro spoilers. E aí, aqui pro Patflix ficar a campanha, né? Porque aqui tem spoilers. Porque tem o enredo do jogo se desenrolando. Eu não sei o que acontece, né? Então, não é esse tipo de spoiler. Mas a gente acaba descobrindo o que acontece. Um desses lugares aqui que eu fui, aconteceu algo da campanha principal. Eu cortei na hora e voltei no save. Vivo o save automático. Então, a gente vai conseguir reviver o momento do jogo que eu meio que já sei o que acontece. Eu não tava esperando, aconteceu em live. Me desculpem. Mas eu cortei. Então, pra gente ficar alinhado, eu vou acelerar esse processo. Eu vou antes matar a janeira. E depois a gente volta aí. E eu faço a segunda parte, de novo. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas a gente vai agilizar isso aqui. E vamos continuar a nossa campanha. Certo? Mais uma vez, eu queria agradecer vocês pelo apoio. Tá sendo um feedback muito incrível. Vocês estão vendo, né? Patflix, como eu sempre falo, sequência de jogo, detonando e tal. Nunca dá views e views e reels de visualizações. Mas o engajamento de vocês tem um valor significativo pra mim. É muito importante esse apoio. E eu só posso agradecer de verdade. Porque o feedback é muito positivo. O retorno de vocês é muito positivo. A presença de vocês aqui é muito positiva. Então... Vocês sabem a minha build, né? Eu tô com a build de caçador. Mas agora... Como o meu nível já tá bem alto... O jogo me permite ter um... Ah, mano. Gastei um... Gastei um tech não é pra ter gastado. O jogo me permite agora ter um segundo branch de especialidades. O assassinato é muito bom, como vocês sabem. Mas eu estou fazendo de guerreiro. Porque essa build que eu tô fazendo é muito porradeira mesmo. E é muito voltada pras guerras do jogo. Nas guerras a gente tá muito forte. Principalmente usando armas cortantes pesadas. Que nem esse machado. E que nem o que eu vou usar agora no nível 40. Tá? Então... Vocês verão em breve. O que que vai rolar? Ela vive na caverna do oráculo. É aqui que ela vive? Da hora. Enfim. Ali tem uma missão que eu fui fazer. E eu não sei se o jogo bugou ou não. Mas eu tenho que investigar uma caverna. Eu nunca achei o que tinha dentro dela. E eu não tinha entendido o porquê que eu não achava o que tinha dentro da caverna. E agora eu tô entendendo. É porque provavelmente eu tenho que fazer a missão dela antes de fazer a missão da caverna. E eu tô bem puto, Ubisoft. Sério. Eu fiquei muito tempo lá dele. Tipo assim, eu tava grindando e eu fui fazer missões secundárias por Beócia. E aí tem a missão desse cara. Ele fala que o trabalho da vida dele tá ali e tal. Aí beleza. Aí o cara falou, não, vamos lá na caverna que eu vou te mostrar. Aí ele mandou eu investigar. Eu fiquei duas horas investigando e não achei nada. Eu falei, foi uma perda de tempo desgraçada. Eu falei, foda-se essa missão eu vou ignorar. Agora eu percebi o porquê. Provavelmente é porque a Dianira tá ali. Meu Deus do céu. Essa é a missão que eu não consegui fazer. Explore a caverna ainda. Tipo, tem que achar aquelas lupas, tá ligado? Eu não achei. Eu rodeei isso aqui, subi no teto. Eu fiz um inferno nesse lugar aqui e não achei. Então eu vou só ignorar. Controla, Alexis. Vou pegar a Dianira. Mano, tem que colocar pra matar essa menina porque ela deu muito trabalho, velho. A gente tá matando esses personagens agora por causa da guerra. Tá, talvez eu tenha problema de lutar com essa arma grande aqui contra ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa luta. Beleza. Temos que eliminar mais desses comandantes, desses heróis de guerra pra facilitar a guerra pra Esparta, tá? E detalhe, eu matei aquela minazinha que eu morrei no final do último vídeo, vocês lembram? Eu matei ela em live também, era uma missão bem secundária à zona. E aí eu matei ela logo pra gente se livrar desse pepino que era aquela mina. Bom, agora é o seguinte, aqui no meio tem, e é isso que eu vi na live, ali no meio tem o outro contrato, tá? Um desses que o rei de Esparta lá pediu pra eu matar, ele tá ali naquela ilha ali no meio. E eu achei na live, e muito sem querer, porque eu passei e aí o jogo falou, ó, o Icarus encontrou seu objetivo. Falei, ué, que objetivo? Aí mandei o Icarus sobrevoar a área, eu achei o cara, entendeu? Por isso que teve spoiler na live. E desculpem, eu não queria, mas enfim, não tenho muito o que fazer. Outra coisa que eu achei também é a arena, e no final da arena tem um cultista, tá? Só que nível 50. Então assim, uma coisa que eu já descobri jogando esse jogo também, principalmente depois do negócio de Atlântida e tal, é que a gente vai ter que pegar, jogar, até pegar o nível 50. Não tem muito como fugir disso, se a gente quiser descobrir todos os segredos. E eu tô tirado, eu preciso muito descobrir tudo nesse jogo. Eu sou maluco na mitologia da Assassin's Creed. E tem uma pequena linha aqui no meu cérebro, pequena e fina, assim, bem sensível. Uma linha que me faz diferenciar a realidade do Assassin's Creed. Então, mano, eu gosto muito da mitologia desse jogo, velho. Então eu preciso manter essa linha sempre intacta, pra eu não perder totalmente noção da realidade e achar e começar a acreditar que eu tô no mundo de Assassin's Creed. Mas, vocês tem essas também? Eu entro na pilha, velho. Assassin's Creed me coloca numa pilha, né? Nossa, tá maluco, velho. Fico doido com esse jogo. Com essa série inteira, eu sou muito apaixonado, velho. Eu acho muito foda. O que o Obsoft fez com Assassin's Creed eu acho muito foda. Eu acho por isso que o Origins me decepcionou tanto na outra. Porque apesar de eles abordarem algumas coisas e tal, eu achei tão... Tão repetitivo, tão cansativo. Bom, vamos lá na ilha. Ah, beleza. Fui direitinho. Chegou na hora de pular no barco e ele se jogou na água. Ah, minha skin, que da hora que ela tá. É a skin de caçador. Dá bônus no arco e... Tem algumas coisinhas de guerreiro também, por causa do machado grande, né? É bom porque, assim, isso também tá me dando uma alternativa. Qualquer item que eu ganho um pouco mais forte, eu posso colocar. Porque eu dou muito dano como caçador. Eu dou muito dano como guerreiro. E eu dou muito dano como assassino. Daqui a pouco o jogo me alerta, ó. Cadê Icarus? Me ajuda aí, ó. Aqui, ó. Aristaius, viu? Encontre e assassine Aristaius. É mais um daqueles objetivos. Então, vamos lá que eu vou encontrar e assassine Aristaius. Ué, o que estará acontecendo? Vamos lá ver quem tá aí. Surprise! Vim para matá-lo. Ele não te desafiaria. Mas eu fico feliz que pudemos nos rever. Eu não esperava te encontrar aqui. O clima tá bom. Você destruiu a moral do Stentor. Que bom que você tá ajudando. Você veio até aqui pra ajudar Stentor? Ótimo. Ótimo. Ele precisa. Passou da hora de eu ajudar aqueles com quem me importo. Exatamente. Ele não precisa de você. Vá até ele. Queria que tivesse me ajudado em Esparta. Mas Stentor precisa de ajuda. Mesmo que ele não queira admitir. O Stentor é a sua família, tanto quanto eu. Ainda pode fazer algo por ele. Assim farei. Ele pode até me odiar. Mas fico feliz que o conheci. Em parte. Mano, eu estava refletindo sobre esse relacionamento, né? Dos dois. Cheguei a XP. Cheguei a XP. Ui, 32 mil XP pra não fazer nada. Aí o jogo colaborou. Nicolás foi um cuzão. Foi um cuzão, né? Jogou a gente quando ele deveria ter lutado contra o sistema de espada. Mas. Era tudo uma lavagem de... Mano, era tudo uma lavagem... Né? De ideias tão fortes ali em Esparta. Porque como que você vai acusar o cara, mano? Tipo, ele não fez aquilo feliz, tá ligado? Ele não estava tipo, ah, da hora. Mano, não. Tipo, ele ficou chateado, tá ligado? Tipo, eu sei que é difícil... Aqui, mais uma. Vamos achar. Seu acampamento fica na floresta na parte norte da elevação de Ogrupo. Elevação de Ogrupo? Monte ali com a elevação de Ogrupo. Parte norte. Precisa por aqui. Então, assim... É lógico que dá raiva. É lógico que a gente... Tipo, mano, quando você pensa, fala, mano... Caraca, ele jogou o... O filho adotivo, mas o filho dele do... Do alto penhasco, tal, a filha, né? Era todo um bagulho muito escroto que aconteceu ali. Mas... Eles também... Ele também foi meio que uma vítima de uma puta organização fodida que é esse culto. E, tipo, e aí eles tem a porra do oráculo. Aí o oráculo falou pra eles, ó, tem que jogar as crianças, velho. E não falou, tipo, pra ele. Ele contou pra galera. Não, mano. Falou pra Esparta. Esparta sabia que tinha que jogar ele, tá ligado? Tipo, aí até a gente entendeu o porquê, né? Você acredita e não é que isso é uma questão de acreditar. É foda, mano. É foda. A situação... Eu aliviei isso do meu coraçãozinho, né? Sei que muitos de vocês estão putos também com a Cassandra. Mas vale dizer que ela também é uma vítima, sabe? Tipo, dessa porra toda, assim. Enfim. Vamos ver. Se eu tiver que matar ela, eu vou matar. Ah, ganhei uma arma maravilhosa, galera. Ficou 40. Vem em uma hora muito boa. Mano, ele tem menos 1 de custo de adrenalina para habilidades de avassalamento. Sabe aquela minha habilidade? Que eu aperto com RTLT... RBR... RBRTR1, R2. E ele desce uma machadada na cabeça do fudido. Então, agora ainda, além de tudo, eu gasto 1 ponto a menos pra usar ela. Então, embaçado, né? Eu sei. Enfim, manos. Sei que o que tanto a Cassandra quanto o Nicolau fizeram é meio que imperdoável. O Stentor é um imbecil. Mas a gente precisa estar superior nessa hora, né, mano? Nossa, esse bachado é muito... Então, aprendemos da maneira mais difícil possível? Sim. A gente tá tendo que ter uma mente muito, muito boa pra lidar com essa situação. Mas vamos lidar com isso bem. O jogo tem uma cacetada de finais e... E no final das contas, eu quero que o Alexo seja feliz. E eu sinto que ele vai ser mais feliz se ele tiver... Com as pendências da família dele resolvidas. Sem rancor, sabe? O rancor de você ter matado alguém da sua família deve ser uma parada muito louca, assim. E... O que vai matar esse mercenário? Porque logo menos eu vou ter que matar ele mesmo. Vou dar uma chance pra ele. Enfim. Espera, Bruno. Eu estou com o pensamento muito errado. Tem jogos que nos punem por ser muito... Muito de boa, né? Terra maldita de édipo. Caraca, eu tô com o pico bizarro, mano. Ah, mas eu posso entrar aqui. Eu pensei que eu não podia entrar. Eu vi os muros. Eu vou entrar, inclusive, pra marcar o... Pra pegar essa águia aqui. Depois ela agiliza a minha vida, né? Enfim, mano. Não sei se vocês concordam comigo. Talvez se você estivesse visto num patiflick sequencial. Então você esperou a série acabar pra assistir tudo num final de semana. Talvez a sua raiva esteja um pouco mais fresca no seu coração. Do que a minha. Mas... Mas eu vou te lançar a real. Que até pra vida mesmo. A gente tem que tentar viver cada vez menos com rancor no coração. Tá ligado? Às vezes é foda. Às vezes não dá, não. Às vezes dá raiva mesmo. Às vezes a gente quer só viver a raiva mesmo, né? A gente quer colocar esse bagulho pra fora e tal. Mas aí quando a gente faz isso... Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Até onde nós estamos sendo piores... Do que a pessoa da qual a gente quer se vingar, né? Questionar. Esse jogo é bom por causa disso. Ele faz a gente questionar várias coisas. Origins do Universo. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou ter que postar o vídeo do Minotauro antes. Então hoje eu vou contar uma coisa muito legal também. Que se você não viu o vídeo do Minotauro, eu realmente recomendo que você veja. Mas eu vou considerar que você já assistiu. Se você não viu, faz o seguinte. Pause esse vídeo. Vai lá. Assiste o do Minotauro. Rapidinho. Ele é curtinho. E volta aqui e assiste esse vídeo. Eu vou tentar lembrar de deixar o link do vídeo do Minotauro aí na descrição. Provavelmente eu vou esquecer. Mas se eu esquecer, procura aí. Minotauro, Assassin's Creed Odyssey e Patif. E você vai ver que... Rolou uma parada bem legal. E... Não tá certo o que eu tô indo aqui. Preciso terminar de procurar. Deixei marcado o lugar? Deixei, não deixei? Ué, gente. Achei que eu ia deixar marcado o lugar. Tá por aqui, aquela porra. Quando a gente matou o Minotauro, então... Vou considerar que você já assistiu. A gente... Quebrou o chifre dele. Dentro do chifre, tinha uma peça do Eden. Que maluquice, né? É... Na hora eu não me liguei. Porque na hora eu só olhei e aquilo parecia muito a massa do Eden. E aí o pessoal da live me falou... Isso aí é uma das chaves que o... Que Ptolomeu pediu pra você. E eu falei, é verdade. Isso é uma das chaves que o Ptolomeu pediu. O que nos faz a crer que, dentro do universo de Assassin's Creed, esses mitos, né? No caso ainda, esses mitos gregos aqui do jogo... Não, porra, cabal. Eles... Não é que eles não são reais, mas eles são mitos trazidos pelos isso pra proteger as chaves de Atlântida, velho. Ou seja, provavelmente enfrentaremos mais, além do Minotauro. Provavelmente enfrentaremos aí a Medusa, daí vou lá... Tá com uma Hidra, não sei. Mas, mais importante do que isso... É aqui. Anda! Isso é muito importante pra mitologia do Assassin's Creed no geral, velho. Nossa, o machado é nervoso. Vamos investigar aqui. O fogo é recente. A comida ainda está fervendo. Nezaia não deve estar longe. Deve ser a cabana da Nezaia. Parece que ela prefere o silêncio da floresta à vida na cidade. Autonapista. Essas pegadas não parecem humanas. Saem do acampamento rumo ao norte. Sigo o rio na parte sudeste da terra maldita. De Edipo. Sigo o rio na parte sudeste da terra maldita do Edipo. Ah, ela está dormindo em seu acampamento à noite. Eu posso seguir ela e pegar ela no meio da floresta? Ou eu posso fazer o seguinte. Esperar ficar à noite. A gente pega ela à noite aqui no acampamento. Enfim, manos. Então é aquela parada mesmo, tá ligado? O bagulho é muito louco. E a gente está... Que lá já é tão poderosa a caçadora. Ah, tem um bicho. Não sei como a tuz de primeira. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem um sentido pra gente ter enfrentado o Minotaur. Ele protege um dos selos do portal de Atlântida, velho. Caralho, é muito bom. Meu Deus. Que jogo bom. Esse jogo, meus amiguinhos, é surreal. Eu tô louco pra pegar nível 50 e conseguir revelar tudo nele, mano. Nossa, tô louco. Se eu for aqui no nível 48, 47, eu acho que eu já vou conseguir, entendeu? Você tá me empolgando. Se a gente já tá beirando agora, eu acho que fazer mais essas missões aqui, daqui a pouco a gente já tá, filho. Tá, a gente precisa procurar. Finásio de Tebas. Agora de Tebas, né? Será que eu vou ter que fazer essas missãozinhas secundárias? Talvez. Às vezes essas missãozinhas já ajudam. Você também veio roubar de mim, Misty? Você cumprimenta todos os clientes assim? Ai, me perdoe. Os soldados levaram tudo o que eu tinha. Até o meu amado Spiro. Soldados levam o que quiserem. Quem é Spiro? É o melhor cavalo que eu já tive. Eu sinto mesmo pelo meu Phobos. Nós fazíamos de tudo juntos. Ele fazia tudo por mim, mesmo sem o incentivo de uma cenoura. Era mesmo um grande amigo. Eu preciso dele para carregar as mercadorias. Se Dracom souber que não tem o óleo dele, ele vai me matar. Dracom? Aquele campeão Beócio? É o meu maior cliente. Eu estou caçando ele. Me salve da ira do Dracom. Encontre o Spiro, por favor. Vou trazer o Spiro de volta. Se precisa tanto dele, vou achar o seu Spiro. Não demore, por favor. Nem quero imaginar como ele está na mão dos ladrões. Aonde eles o levaram? Devem estar com ele no acampamento ao leste da Pedra da Cabeça de Cobra. É o único posto militar daqui. Onde está Dracom? Aonde você entrega o óleo? Entrego a encomenda dele no campo de treino perto do campo do sacrifício de Efigênia. O que eu faria para te ver de novo, Spiro? Ah, está vindo um bobão aí, apanhar. André, a rica. Nossa, do meu socorro. Olha, tem que me estancar aqui. E aí Ah! 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 Uh! Ah! Mais uma morte pra lista Aí a gente tá nervoso O cavalo roubado O espírito foi roubado da Beosa Ele foi visto na última parte leste Ele provavelmente tá preso no acampamento militar Potnes em Atena Que deve ser aqui Deixa eu chamar um Phobos Ah, o Phobos tá com a skin Pegasus Que Eu falei pra vocês que eu sinto como se ele tirasse um pouco Da imersão do jogo Mas depois de matar o Minotauro Confesso que Superei E ele fica muito bonito assim, então Espero que vocês entendam Como ele não voa Vocês podem só considerar que eu colei umas Pena de galinha no meu cavalo Sério, a porcaria A porcaria tá toda junta agora Oh, louco Tomou esse jeep aí, porquinho Ah, o Phobos tá preso lá dentro Vou ter que passar um pouco cedo E... Enfim, né mano Nossa, eu vou ter que lembrar Depois de organizar a playlist Porque os vídeos extras Normalmente eles não entram Na playlist Eu vou ter que lembrar de organizar a playlist Pra colocar o... E aí pessoal Vou pegar um cavalinho aqui emprestado, hein Depois eu devolvo aí Eu vou ter que lembrar de colocar o vídeo do Binotauro antes desse Se não A parada vai ficar meio Em aberto Achamos Esse deve ser o Spiro Parece um cavalo forte Tem um jeito muito legal de eu fazer essa missão Se liga Ah, mas Leo Você tem que subir o acampamento Pô, é isso que eu queria É agora, ó Eles vão todos bater no dedo, ó Vamos, vamos Vamos Eu não sei que eu me atrapalho, eu não sei se eu me atrapalho Eu não sei se eu me atrapalho Eu não sei se eu me atrapalho Eu vou deixar vocês sobreviverem Pra contar a história Onde é que vocês querem morrer? É isso que eu me atrapalho Eu estou! Eu não sei se eu me atrapalho Eu ia deixar eles de boa Eu só queria o cavalo Mas já que me obrigaram a matar todos eles Aproveitar e destruir o poder da nação Já está em menos 30 Me disse que o cavalo não morreu Ah, talvez ele já tenha ido embora O que é isso? Ai meu Deus, ele está sofrendo Pronto, vem Me segue aqui, vou chamar o Phobos A gente vai junto Salvei o lobinho, clã Vem lobinho Tadinho, ele estava agoniando ali Por causa daquela mercenária ali Matei a mercenária e salvei o lobinho Eu lutei a mercenária Eu talvez eu não tenha luteado ela Ah, dane-se Vambora, filho Porque aqui o Magulha é louco Estamos muito mortais Com o meu machado e minha build, filho Eu preciso trocar a armadura Em breve eu não vou conseguir segurar ela mais não Por enquanto está bom Tem guardas ali Eu ia subir por ali Mas tem guardas Vai que eles Sei lá, né, mano O lobinho ficou para trás Tadinho Não sei se ele é útil Mas, mano Imagina domar um leão Pode ser importante Mais para frente No jogo ter essa habilidade, né Ali eu sobe e fiquei com dó mesmo O bichinho estava agoniando Eu podia eu finalizar ele Ou domar ele Ai, gastei minhas possibilidades Para domar ele Olha ele aqui, na cidade comigo Ah, ele corre atrás da gente Que bonitinho E aí, meu parceiro? Ué Puta, deixou o Espírio morrer Que vacila Mas Espírio iria querer que superasse Você foi gentil comigo antes E agora de novo Muitos riem de mim Por eu amar tanto o Espírio Você não Obrigado, Místios Vai ser depender se se aproximar mais Parece que eles querem nossas espadas secas Eu não chegaria mais perto Muitos riem de mim Mataram o meu lobo Meu Deus Muitos riem de mim E aí Muitos riem de mim Vem matar todo mundo Vamos sair, bó Tá, deixa eu só me posicionar melhor aqui, porque eu tô fazendo uma missão meio que aleatória e não era a intenção, eu preciso fazer o fim de Dracon. Ajuda o comerciante? Será que é esse aqui mesmo? Parece que é essa missão. Mano, eu tô no nível máximo de procura, já falta um pouquinho. Caguei, mano, a gente vai destruir Beócia e vai ganhar na guerra isso aqui, danada não. Eu só não entendi, ginásio de Tebas na Beócia, ajude os comerciantes a tirando jarras inflamáveis no local de treino. Ah tá, é aqui ó, beleza. É aqui que ele treina. É um tolo, Melânibus, um tolo. Você perdeu sua luta no Concrácio? Pior, perdi meu verdadeiro amor. Meu Dracon achou outro alguém, eu sei que achou. Ele me evita e quando estamos juntos ele vive distraído. Eu reconheço, não parece muito bom. Até você acha que fui trocado, mas não abro mão dele. Ele é meu semideus dourado. Então, você tem algum plano? Eu vou fazer uma poção. É uma receita capaz de garantir amor eterno. Que jeito honesto de salvar uma relação. É simples. Vou pegar a armadura dele emprestada por uns dias e revestir ela por dentro para a poção ser absorvida pela pele direto até o coração. Então, Dracon vai ficar sem a armadura dele. Não tem medo que ele fique vulnerável? Oh, ele é o homem mais forte e musculoso de Tebas. Ele vai ficar bem sem ela. Bom saber. Meu problema é o último ingrediente. Preciso comprar a planta mais rara da Beócia, da Herborista, mas ela não vem a Tebas há algum tempo. Eu acho a Herborista pra você. Posso achar ela pra você. Preciso acreditar no amor, afinal. Obrigado. Obrigado. Onde acho essa Herborista? Ela mora na fazenda oeste da cidade, perto da tumba de Meneceu. Ai ai, como você conheceu, porque você ama. Onde está Dracon? Se ele não está aqui, está onde? Normalmente nós dois ficamos aqui dia e noite. Ele só sai para seus deveres no campo de treino. Vou achar a planta pra você. É aqui que ele fica. Vamos ver se posso matar esse cara aqui rapidão. Essa recompensa deve ser coletada. Pronto, já tranquiliza em cima de mim. Ajuste o comerciante e enfraquecer o Dracon através da remoção da armadura. Então a gente chegou a deixar o Dracon ainda mais fraco. Já que ele é um campeão, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Tá, agora eu preciso... Mas na real, deixa eu fazer um teste. Tá de noite, talvez ele não esteja aqui por causa do horário. Eu vou ter mais ou menos uma noção da força do Dracon agora. Então, ele está pedindo ajuda para ir na tal da herborista. Eu não estou achando essa missão da herborista aqui. Vamos ver. Aqui é essa aqui, ó. Ahn, vive perto do centro das extensas planícies devastadas. Tem um silo. Extensas planícies devastadas. Ahn... É aqui. Perto do centro. O centro é mais ou menos para cá. Então, deve ser esse lugar aí que eu marquei. Vamos ver se eu acho a herborista. A gente pega a planta, entrega para o cara. Ele tira a armadura do maluco. E assim ele vira um alvo mais fácil para a gente matar, né? Vambora, pega azul. Vai ser tranquilo com essa missão aí. Vai faltar só ele mais um. A gente vence a guerra. E aí vai faltar movimentar o maluco. E a gente... Vamos. Ela. Este parece ser o lugar. Beleza no nível 42, velho. Não. Não. Então tire ela da casa. Você morre se ela não sair. Ei! Oh! Ah! 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 Dona! Música! Ah! 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 Amei! Ah! Ah! Zero flechas. Caraca, eu zerei minhas flechas, irmão. Vamos fazer todas e matar esse maluco aqui com esse palito. Resolvemos. Ah, mas eu te salvei. Eu salvei a sua fazenda. Acho que isso merece alguma gratidão. Eu preciso ganhar a vida, não é? Ah, pera aí, as dracos. Aqui. Diga, Melanipus, para deixar absorver bem. Diga, Melanipus, para deixar absorver bem. Phobos, vem. Deixa eu ver se tem um TP lá pra perto, Phobos, que aí a gente vai... Ah, mas é perto, né? Caramba, tá aqui do lado, mano. Não vale a pena esse molding, não. Vamos embora. Cavalinho morto, que dó. Mano, vai faltar só um, velho, dos campeões. Matando esse último dos campeões, a gente pode ir para a guerra e já vai fazer o primeiro job de Atenas. E o segundo é buscar o cara e levar ele para as Olimpíadas. Então, as coisas estão bem agilizadas já, mas estão bem agilizadas. O foda é que a gente vai enganar um cara que é apaixonado pelo maluco. Ai, como somos cruéis, viu? Às vezes a gente é tão mal. Oh, fudido! Pronto, sua planta. Espero que valha tanto esforço. Sim, sim, Dracon será meu até o fim dos tempos. Talvez o leve para uma caminhada sob o luar no campo do sacrifício de Vigênia. Não fica longe do lugar onde ele treina. E a armadura? Aguarde pacientemente pela poção em minha casa. Ótimo. Tenha cuidado ao fazer isso. Para a poção funcionar bem. E aí, qual é a próxima etapa? E aí, gente? Sério? Algum lugar em Beócia? O cara falou mais ou menos de onde fica. Pior que ele falou onde ele treina, mas eu pensei que o jogo fosse marcar. Eu não pensei que eu tivesse que ficar prestando atenção. Caraca, o jogo me treinou meio hard, mano. O que é aquilo ali que tá marcando ali na cidade ainda? Tem um ponto aqui. Só se for aquele ponto ali que eu não marquei. Porra! Caraca, o jogo deu a pista. O cara falou, mas aí fica ali. O lugar de treino de Dracon está situado em algum lugar da Beócia. Tipo, mano, é um mapa gigante, velho. Que zoado, mano. Não vai sair aqui. Aqui é só um templo. Caraca, o jogo deu uma trollada, hein, mano. Eu não prestei tanta atenção assim. Ele falou mais ou menos o lugar ali. Fica perto de não sei o que. Que é onde ele treina. E foi isso. Mano, que... Caraca, eu tô me sentindo muito enganado, velho. Tipo, o maluquinho falou, tá ligado? Tipo, onde ele fica. Mas eu não prestei atenção. Ah, jogo troll. Deixa eu ver onde fui o conquistador. Ah, não. Falta esse, maluco. Só meu amigo. Fui muito trollado. Ajude o comerciante e adicione jarras inflamáveis ao local de treino de Dracon. Mano, eu não acredito que o jogo fez isso comigo, velho. Mano. Ah, tá. Talvez esteja no mural de objetivos. Na cidade, aqui, ó. Tipo, é ali que a treta rola, mas... Que isso? O que tá rolando aqui, gente? Vamos ver se aqui vai ter ajuda ao comerciante. Não tem. Mas eu não acredito que eu vou ter que achar ele, tipo, aleatoriamente. O maluquinho tinha falado que eles treinam aqui, né? Pior que ele falou, velho, mas eu prestei zero atenção na hora. Ai, ai. Deixa eu ver se tem alguma dica aqui no meu inventário. Pior que é lógico que não tem nada, né? Mano, muito trollado. Segura aí. Mano, esse... Eu não sei se tinha algum outro método de descobrir, mas essa foi a maior cagada da Ubisoft. Eu revelei o mapa inteiro. Eu fiquei rodando em círculos nesta porcaria. Quando eu estava aleatoriamente andando por aqui, marcou o lugar dele. É perto de Ataque dos Bandidos. Enfim, achei o cara. Vamos lá. Eu tô bem puto. Tô, tipo, bem, bem, bem puto. Vamos lá, vai. Tá ali, ó. Ai, vamos ver a dificuldade que eu terei pra matar ele. Pior que tá rolando tipo uma festinha, né? O que tá acontecendo? Ele tá fazendo um show, ó, ó. Vai. Abre mais o peito aí, bobão. Opa. Eu não vou arriscar não, meu irmão. Ele é gigante, moleque. Ah, beleza. Ah, boa ideia mesmo, tiozinho. Vim defender o maluco gigante. Finalizamos. Agora eu vou matar todo mundo que tá apoiando esse maluco aí. Vai morrer todo mundo. Ah, deixa eu cantar, velho. Ah, olha aí, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Ah, que sorte, hein. Aham, peraí. Aham, peraí. Aham, peraí. Aham, peraí. Fala de novo. Aham, peraí. Aham, porraí. Aham, peraí. Aham. Aham, peraí. Aham. Aham, peraí. Vamos lá, vai Acabar com o sofrimento logo Bobinha Me dá seus itens, vai Ah, mano Demorou, a gente pode fazer a próxima missão Que eu nem sei mais qual que é Mano, eu fiquei muito tempo procurando esse cara Nossa, que raiva que eu tô Garantindo que os atendentes Voltem até Stentor Tá, cadê o Stentor? Ele tem que tá aqui em Beócia Ele tá por ali, acho que o caminho mais rápido pra chegar nele É pelas ruínas plateias Ruínas de plateias Vamos chegar nesse Aleluia, mano Que demora Nossa, a missão foi longa, velho Começou lá no final do outro vídeo E acabou praticamente no final desse, velho Mano, foi muito cabulosa E agora a próxima é Buscar o maluco lá e levar ele Até o ponto final Nossa, que lindo Isso me incomoda um pouco no jogo O ritmo do jogo tá muito bom Missões legais Farm legal É... Grand legal Tudo muito legal Chegou nessa etapa, mano O jogo travou, velho Parece que numa missão eles queriam dar 5, 6 horas de gameplay, sabe? Pra tipo, depois falar Ah, gameplay foi gigante É foda, né, mano? Muitos acertos, mas Sempre com erros desnecessários Mano, não precisava ter cortado o ritmo do jogo Pra mandar eu assassinar 4 bonecos e colocar esse modo de missão Quer dizer Ah, bom, não vou me ser chato Até agora o jogo tá acertando mais do que errando Cavalinho Cavalinho Vou ser um pouco mais otimista, tá bom? Mas só que essa missão me irritou bastante, velho Eu fiquei muito tempo limpando o mapa de Beócia Eu falei tipo assim O lugar de treino dele fica em Beócia, mano É um país, velho Circulei o bagulho inteiro 80 mil vezes Revelei todas as interrogações E ele tava tipo num canto nada a ver Nossa Vambora Bora falar com o Stentor A parte boa é que eu grindei, filho Tanto forte demais no jogo Nível 42, velho Eu sinto que eu estou levemente acima do meu nível E aí, Stentor Vambora, meu parceiro Você voltou Os campeões estão fora do caminho Você devia ter morrido Parece decepcionado Os deuses estão me punindo Não, os deuses estão te ajudando Eles não estão punindo você Estão te ajudando Por que acha que estou aqui? Os deuses devem me odiar se trazem você até mim Pelo que eu já vi Você precisava de uma intervenção divina Não tenho tempo para isso Esparta tem que tomar esta região Enquanto temos a chance Vamos à guerra Vamos acabar com isso Concordo plenamente Quanto antes você desaparecer Melhor Ah, Stentor Você fala assim Mas eu sei que você gosta de mim Tá bom? Não adianta Não adianta Eu sei que tem amor Nesse coraçãozinho Espartano Tá? Não pensa que você me engana não Vambora Guerra, vocês estão ligados? Que é a nossa praia, né? Já fiz bastante aqui Pra grindar e fisquer Isso aqui, ó Mais um Estou matando um por um Não estou nem pegando a sequência de flechada Que da hora, velho Nossa, mano Que estrago, velho Vem, cadê o vídeo está aqui, ó Vamos lá Sem escudo Nice Feliz Feliz Deixa eu ver a ver Vámonos! Ai, não! Ura! Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. 30 soldados mortos um por um, velho. Era cravada, joga pra cima. Cravada, joga pra cima. Moleque, a gente comeu o campo de batalha. Foi bonito, foi bonito. Assume que foi bonito. Nossa, velho, que da hora. A vitória é nossa! Graças a você, eu vou mandar. A vitória é sua. Você nos liderou bem hoje. Meu pai me ensinou tudo o que sei sobre comandar um exército. Pena que você tirou ele de mim. Ou eu teria aprendido mais. Pai. Não se atreva a me dizer o que fazer. Eu estou no comando. Você precisava de mim. Pelos deuses, como pode ser tão arrogante? Por isso meu pai te descartou. Você não sabia nada da minha família. Descarto. Ele te jogou ao abismo e decidiu me escolher. Ah, quem é o arrogante agora? Você foi só um acréscimo. Você era apenas uma sobra. Veremos se é isso mesmo. O que quer dizer? Agora que você tirou os atenienses da batalha, é hora de eu cuidar do meu verdadeiro inimigo. Stentor, você... Seu trabalho acabou, Místius. É hora de te matar pelo que me roubou em negares. Puta que pariu. O que você vai ganhar com isso, meu filho? O que você poderia ganhar se me matasse? Justiça, vingança, paz. Um já seria bom, mas todos os três é melhor. Acha que a vingança vai aliviar a sua dor? Confia em mim, não vai. A questão é, eu não confio em você. Por que você era... Por que está fazendo isso? Por que você marchou até negares, arruinou a porra da guerra e matou o meu pai? Nem de nós tem que morrer, Stentor. Não precisa fazer isso, Stentor. Ah, preciso. Nada do que você disser vai me convencer do contrário. Nicolaus não ia querer uma coisa dessas. Quem é você pra falar isso, traidor? Não sou um traidor. Você traiu, Esparta. Você traiu a sua família. Você matou o meu pai e me tirou a chance de ter uma vida normal. Tudo o que você merece é minha lâmina fria, cravada no seu peito. Ah, mano, eu não quero lutar com o Stentor. Ele não é ruim. Ele acha que eu matei o pai dele. Tipo, eu entendo a raiva dele. Ah, garoto. Eu já paguei o suficiente. Já paguei muito mais do que você poderia imaginar. Não dou a mínima pra porra da sua vida. Stentor, está feito. Eu não entendo. Vocês dois têm um papel maior a cumprir. Seja o líder que eu o treinei para ser. Lidere os exércitos de Esparta à vitória. Como? Você é um homem honrado, um filho leal e um guerreiro. Você será um comandante muito melhor do que jamais fui. Você é capaz. Eu vou, pai. Você terá orgulho de mim. Eu já tenho orgulho. Isso podia ter terminado mal. Alexios, uma sombra cresce sobre Esparta. Tome cuidado quando voltar. Minha mater e eu vamos resolver. Você a encontrou? Governando Naxos. Posso imaginar. E que os deuses vigiem em vocês. É, Nicolaus. Nicolaus, Nicolaus. Pega no meu pé. Ele resolveu, né? Se eu tivesse matado ele. Olha, soldados assassinos. Que foda. É a primeira vez que eu ganhei um gorrinho mais com cara de Assassin's Creed, né, mano? Olha que da hora, mano. Puta, bonito demais, velho. Gostei. Da hora. Beleza, mano. Fizemos a nossa barra. Ih, lá vem. Lá vem um bobão. Mano, é assim que a gente vai terminar. Aperta X várias vezes e já vai pegando fogo. E as vezes a gente vai terminar esse vídeo. Não tava esperando, velho. O maluco me deu dois hits. Ele me bateu com o arco e ele arrancou meia vida de mim. Ele me derrubou no chão e ele me estancou com o fogo. Eu morri, velho. Do três hits eu morri. Que isso, mano? Eu dei todas as minhas trechadas. Que isso, velho. Que bizarro, mano. Caraca, Ubisoft. O que foi isso? Não fez nenhum sentido. Mas tudo bem. A gente terminou esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ainda hoje tem mais um episódio. Porque eu já vou parar esse aqui e vou gravar o próximo. Eu não vou fazer os dois em seguida. Porque vai demorar demais. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu fizer tudo em sequência. Então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, mas eu vou ter minha segunda chance. Abraça aqui não, filho. Pode não, fudido. Pode não. Pode não. Vem. Vem, bobão. Ele precisa de dois riscos pra me matar. É sério. É muito sério. Eu não sei o que colocar na arma desse cara. Mas ele precisa de dois riscos pra me matar. Ele encosta em mim. E ele me dá um... Eu morro. Eu tenho que manter a distância full dele. Eu vou ter que matar ele só na flecha. Mano. Que isso, velho. Ele tem o meu nível, mano. Não faz o menor sentido. Eu mato uns bichos 3, 4 níveis acima do meu. Eu não estou matando o cara do meu nível, mano. Que... 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 O jogo tirou ele da minha frente, velho. É tipo assim... Você não vai aguentar. Mano, eu vou terminar esse vídeo extremamente frustrado. Espero que tenham gostado. Mesmo assim. Um beijo. Estou triste. Tchau. Tchau. Tchau.